Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Tudo bom! Viemos comemorar hoje, comentar hoje, um filme que esteve no top 10 da Netflix nesse último final de semana. Foi insistentemente recomendado pela Netflix e por muitos de vocês para nós. Decidimos assistir e agora viemos dizer o que achamos. Eita! Mas é aí que a gente resume, né? Exatamente. Vamos lá, Cris Siqueira! Já vamos de cara para resumir esse filme, né? Vamos lá! Bom, o filme basicamente é uma história de alguns adolescentes chechelentos. Eles entram numa caverna para procurar o professor de arqueologia, que é a cara do MacGyver. Sim! Contamos com a presença especial de Homens das Cavernas, Homens do Futuro, A Nave de The 100, Invasão Alienígena, Abdução Alienígena, Sim! E tudo isso é filmado por uma criança. É isso, gente! Será que podemos ter um bom filme desses adolescentes na caverna? Vamos falar sobre isso! Esse filme foi muito recomendado pela Netflix, principalmente para a galera de Dark. É! Rolou uma recomendação massiva? Aí eu te pergunto... Inclusive chegou um e-mail, se você gostou de Dark, temos certeza que gostará desse filme! Eita, Brasil! É de filme! E aí eu vi muita gente na internet comparando o filme A Caverna, a série Dark, e dizendo inclusive que era uma cópia, que o roteiro eles utilizaram de elementos. Então será que esse filme xaxento copiou o Dark miseravelmente e falhou? Não! O filme é de 2017! Olha! Existe uma conversão natural da Netflix de que quando uma série dela original, ou um filme original de um determinado estilo, ou focada num nicho de pessoas, faz muito sucesso, ela começa, gente, a comprar tudo que tem no mundo daquele estilo, porque ela sabe que a galera vai assistir. Ou então, ou seja, será que Dark copiou com sucesso esse filme? Também não! E superou muito? Não, porque assim, Dark já tinha saído, né? Quando rolou esse filme. Mas realmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Caverna existe no mundo desde a era das cavernas, sabe? A Dark não inventou caverna. Mas caverna para viajar no tempo. Ah, mas no inventor também, vários filmes têm isso. Sempre rolam o mistério da caverna, o monstro da caverna, o sei lá o que da caverna. Caverna tá aí. E as pessoas estão aí viajando no tempo, fazendo os rolês pelas cavernas desde sempre. Mas eu achei engraçado, assim, que como chega na Netflix o filme original Netflix, com a logo da Netflix, e a Netflix recomendando, as pessoas claramente ficam confusas, falando, meu Deus, a Netflix fez esse filme agora, tipo, acabou de passar a Dark. A gente fez esse filme desesperado, tacou mais uma caverna, né, gente? E não é assim que funciona. Quando a Netflix distribui um filme no mundo, é também o original Netflix dentro do catálogo. A gente já falou isso algumas vezes aqui no canal, que existem esses dois tipos de original. Esses dois tipos de originais. Obrigada, professora de português, que me ensinou muito bem quando eu era criança, para eu ficar errando agora publicamente. Enfim, quando você tem uma série produzida pela Netflix, ela é um original Netflix. Tadam! Quando você tem uma série distribuída no mundo, exclusivamente pela Netflix, você também tem um original Netflix ali. Só que é um... Mas isso fica um pouco confuso, porque a comunicação é a mesma. Tanto que tem muito conteúdo que as pessoas falam assim, nossa, a Netflix nem está trabalhando no marketing desse conteúdo, nem está divulgando. Por quê? Às vezes, porque nem é dela. Ela só botou ali e falou, ah, original Netflix. E aí o povo fica demandando umas coisas também que não vai rolar. Então, A Caverna, gente, é um filme de 2017. Não é uma cópia de Dark. Tem nada a ver com Dark, inclusive. Inclusive, se Dark e The 100 tivessem tido um filho, e esse filho achava que é igual dos pais, igualzinho os pais, mas na verdade não é, ele é muito pior, seria A Caverna. Isso. Resumindo, assim, muito bruscamente. Assim, sendo bem justo com o filme, não é nem que seja pior. É que ele é limitado demais. Ele é bagunçado, eu acho. A ideia do roteiro é legal, mas sabe quando faltou alguém para falar isso aqui? É, começou bem. Começa até bem, começa até bem porque cria uma expectativa. É instigante. Só que ele termina muito mal. Muito mal. Mas não, nem termina. Eventualmente, porque assim, chega um momento do filme e eu não quero dar muitos spoilers, assim, do que acontece, porque se você tiver interesse de assistir, e eu acho que pela curiosidade vale seu tempo, do tipo, ah, estou sem fazer nada hoje, não tenho o que assistir, vou ver a caverna. Vale o tempo. Mas tem um momento exato ali no meio da história. É porque é uma hora e meia de filme só, né? Passa rapidinho também. É, mas é uma hora e meia de vida também. Você tem que pensar que às vezes a pessoa, tem gente que só tem uma hora e meia de vida para gastar a vida toda nesse filme. Aí não gasta não. Aí não gasta não. Pelo amor de Deus, escolha do Batman Friend. Como eu não sei se eu tenho uma hora e meia, eu estou falando para a galera. É, isso também. Mas tem, logo no começo, assim, tem uma reviravolta aqui, é uma questão de como, mostra como o tempo passa dentro da caverna e fora da caverna, que é diferente, que é muito legal. Até esse momento, assim, você fala, tipo, caraca, que maneiro. Existe uma sacada aqui muito boa de plot para poder fazer uma história incrível a partir de agora. Mas eu acho que a pessoa esqueceu a ideia dela no filme, assim. Ela teve uma boa ideia e aí ela deve ter mostrado para alguém e falou assim, olha que ideia incrível. A pessoa falou, meu Deus, sim, continua. E aí, acabou a inspiração. Não conseguiu continuar bem. Então, e é basicamente isso. Eles procuram um professor que está procurando outra pessoa, que está procurando outra pessoa. Tipo, aí a galera vai entrando na caverna, vai entrando na caverna e aí daqui a pouco começa a brotar gente das cavernas, homens das cavernas, que não saíram das cavernas. Que não saíram das cavernas nunca. E o tempo passa diferente dentro da caverna, isso está no trailer. E é isso. Tem os elementos aí, talvez, inspirados em interestelar. Sei lá, a caverna tem a realidade de Marte, que as coisas acontecem ali num tempo diferente da Terra. Então, eu acho assim, a pessoa que fez esse filme provavelmente é muito fã de ficção científica. A gente sabe que é fã dos Goonies, com certeza, porque tem muita citação de Goonies no filme. Eles falam, isso aqui não é um filme de Goonies. É, eles... Só para... Ai, ai. Você acha que está no filme do Goonies? A gente, nossa, acabei de falar isso. É muito engraçado. Mas assim, eu entendo de verdade por que a Netflix compra esses filmes e coloca essas coisas. Primeiro que são muito baratos, né? Esses filmes que não fizeram sucesso. Porque, pelo que eu pesquisei, o filme é de 2017 e a crítica foi péssima, assim, sobre ele. Um monte de gente falando que era uma bosta a história, que não tinha lé concreto, estava uma confusão. E aí, não gostaram. 2017, o povo não estava preparado para isso. Ai, 2020, né? A Netflix bota no catálogo achando que a gente está preparado. Nunca estaremos, eu acho. Nunca. Mas vamos lá. Na narrativa do filme, para a galera que está perdida no tempo e espaço, sem saber o que aconteceu, tem essa introdução que o Panda falou de um procurando outro, procurando outro, procurando outro. E aí, entra um grupo de adolescentes na caverna. Aí, tem um menino que é vlogueiro, que é maravilhoso, o melhor personagem da história. E ele meio que está registrando tudo. E é através dos registros desse menino que o povo que está dentro da caverna, os adolescentes, os amiguinhos dele, descobrem que o tempo está passando diferente dentro e fora da caverna. Exato. Bom, dito isso, o que você pensa? Nossa, deve ter um mistério, uma coisa muito impactante. O que será que está fazendo o tempo passar diferente dentro da caverna? É, e até aí, realmente, a história é muito boa e gera o interesse de entender o que está acontecendo na caverna. Só que, a partir desse ponto, parece que o foco da história fica muito mais em te provar que o tempo está passando diferente na caverna do que efetivamente te contar uma história sobre a caverna e o que está acontecendo lá dentro. Então, eles começam a trazer homem das cavernas, aí, do nada, uma das pessoas sai da caverna, aí vê uma nave no espaço que é tipo a nave de The 100, sabe? Que... É The 100, isso, gente. Cara, que é igualzinha a nave de The 100. É The 100. Como é que pode, gente? E aí, volta para dentro do negócio, aí tem o homem do futuro que fala assim, ó, os pais de vocês procuraram vocês por não sei quanto tempo através de videozinho porque altas tecnologias em 2017. E aí, a gente fica tudo bem, eu estou entendendo que tem homem das cavernas, tem futuro, o tempo está passando diferente, mas e aí, filme? E aí, é isso. É. E aí que você... O interessante é assim, porque parece que eles estão caminhando para o centro dessa viagem no tempo. Sim. Aí, quando eles... Aí, na caverna, tem... O tempo passa diferente. Então, se você está do lado de fora da caverna e você vê alguém dentro da caverna, essa pessoa fica estática para você. Aí você vai andando. Quando você... Isso pode falar? Eu não sei. É, pode. Quando você passa o portal da caverna, a pessoa anda normal. É. Ou seja, você entrou naquela bolha que está o tempo diferente. Sim. Aí eles encontram uma nova bolha dentro da caverna. Várias bolhas. Que está uma guerra entre pessoas com roupas de espanhol. Sei lá. Soldados espanhóis da época da colonização e homens das cavernas. E tem uma criança no meio do negócio. Uhum. Aí, ao invés deles entrarem nessa bolha, falam, não, 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 não entra nessa bolha. Aí o cara vira e fala, por que eu não posso entrar nessa bolha? Essa é a nossa missão. Aí ele fala, por que o filme vai acabar? Basicamente é isso. Não está mudando esse tempo mais. Não, porque não dá tempo, não. Porque eu não tenho tempo para entrar, não. Sim. Então, assim, eu acho que... E, cara, eu não consigo nem falar mal de conteúdo desse jeito. Por mais que eu tenha visto que muita gente falou mal na internet, porque é aquilo. Se tu recebe um e-mail da Netflix falando, se você gostou de Dark, assiste esse filme, tu vai com uma expectativa aonde? Lá em Winden. Tu pega essa expectativa e joga para Winden. Aí tu recebe um guia mal feito. um guia mal feito. Um spin-off de The 100 com Dark, com guia, com um monte de coisa diferente. O que eu penso? Que tem muita gente na indústria cinematográfica que, obviamente, se inspira e é fã de outros conteúdos. Nem todo conteúdo vai ser... Perfeito. Nem todo conteúdo vai ser bom. Nem todo conteúdo vai ser exemplar. E aí, eu acho que esse filme, ele é uma grande homenagem de uma pessoa que um dia acordou e falou, ah, eu quero ter meu próprio filme, sabe? De ficção científica. E aí, tinha alguém que pagasse e ele fez. Eu acho, ó, maneiríssimo. Esse cara não demorou um tempão? O cara tem mais de 30 anos de carreira e tem 3 filmes. ele tem pouco filme. Mas, cara, todos estão assim. É uma pessoa indie, sabe? É uma pessoa que entrega conteúdo que ele tá afim. Então, de duas, uma. É a gente que lute mesmo, gente. Ou esse filme realmente sofreu um boicote absurdo ou eu não sou o público-alvo desse filme. Então, a gente é porque a gente clicou. A gente assistiu. Ah, mas a gente clicou porque falou que é igual a Dark. Mas a sinopse chamou a atenção da gente. A sinopse é, uma caverna que tá viajando o tempo. A capa chamou a atenção da gente, o nome. A gente foi público-alvo de tudo, menos do próprio filme. Mentira, porque a gente foi até o final bonitinho porque a gente queria saber como terminar. O marqueteiro é melhor do que o diretor. do que o diretor. Mas, cara, eu entendo muito o contexto inteiro tanto da Netflix trazer esse filme. Mas, assim, tem muita gente achando que é um filme original novo da Netflix. Então, é importante que vocês saibam que não é. Esse filme é de 2017, não tem nada a ver com Dark. E, cara, a Netflix só trouxe, obviamente, porque existe um público muito interessado. A gente não pode esquecer que em 2020, a série de maior relevância da Netflix até o momento foi Dark. É. Ela movimentou a Netflix do mundo inteiro. o público do mundo inteiro. O auge da quarentena. Ninguém tinha nada para fazer. Todo mundo olhando para a parede. Todo mundo mergulhou em Dark. E sabe qual é o pior? Como entrou no Top 10, é bem capaz da Netflix fazer um montão de filmes xexelentos. E agora? Ah, sim, cara. Mas, ó, vou te dizer, esse final de semana, curiosamente, praticamente, todas as opções do Top 10 eram filmes. É. A gente ficou bem impactado. E aí, ele tinha, tipo, Power, que é um filme original Netflix realmente produzido, que lançou semana passada, com o Rodrigo Santoro. Inclusive, a gente não assistiu ainda. Vamos assistir. E tem outros filmes. Tinha muito filme. Tem aquele que a gente assistiu ontem, da Missão Pijamas. Missão Pijama, é, que é muito divertidinho também. Então, assim, tinha muito filme. Acho que é um ponto de virada, talvez. Talvez seja um pouco mais barato produzir um filme do que uma série. Ah, sim. E a Netflix esteja nessa pegada de testar os nichos, da mesma forma que ela fez com as séries há uns dois anos atrás. De começar a tochar um monte de conteúdo pra ver pra onde o povo vai. É, dá pra ver que esse filme teve pouco orçamento porque eles tinham, dentro da caverna, eles tinham, tipo, três cenários. É. Não mais do que isso. É, não é? Três lugares que eles ficavam ali rodeando e a caverna era gigantesca e eles só ficavam nesses três lugares. Bom, fica aí a recomendação pra vocês. É, a gente tá fazendo esse vídeo muito mais porque a gente recebeu realmente muita recomendação. É. E entrou no Top 10, então muita gente assistiu. Exato. Dá pra discutir. Aqui nos comentários, dá pra discutir bastante nossa perspectiva sobre o filme. E talvez até mudar de ideia, né? É, vai falando o que vocês acharam. Enfim, o que eu posso dizer é que em 2017 quando lançou o filme foi um fracasso. Foi. E agora, em 2020, entrando na Netflix, não sei se é sucesso, mas se tava no Top 10 talvez seja. Pra assistir tava... Vai que o negócio virou um cult. Nossa, tipo, o novo Donnie Darko, né? Exato. Vamos explicar a viagem no tempo. Cara, eu teria até... Eu posso entrar numa área de spoiler aqui? Pode. Com a minha perspectiva? Área de spoiler, então se você não assistiu... Para aí. A pia que tá lavando a louça. É, é o momento de desligar a pia pra lavar a louça e dar pausa no vídeo e dar like no vídeo, tá? Muito obrigado. Beijo, até a próxima. Tchau. Ah, então. Sem sentimento, né? Quariano, né? Bom, eu estava esperando que explicasse a viagem no tempo. Sim. Por que acontecia a viagem no tempo. E eu acho que o caminho do filme era esse. Se você entrasse dentro de várias bolhas... E aí eu criei uma história na minha cabeça. Eu pensei que eles iam entrar na segunda bolha e iriam ver que tinha uma passagem nessa segunda bolha que eles estavam guerreando para dominar essa passagem. Sim. E nessa passagem... Tipo, a cada bolha a viagem do tempo aumenta que nem Inception. Tipo, vai ficando mais lento pra fora. E aí eu pensei que a história da viagem no tempo ia ser cíclica. Eles poderiam voltar para o início. Faria sentido. Faria sentido. Seria legal. E tipo, eles chegarem no início ver eles mesmos entrando na caverna e fazer alguma coisa tipo, ah, explode uma dinamite para fechar a caverna. Eu não cheguei a desenvolver um roteiro na minha cabeça, mas eu esperava que eles realmente voltassem para onde começaram. Porque eu achei bem zoado, na verdade, o final. Eles irem para uma nave espacial, a de The 100, que tem seres humanos e ETs? Não sei. Ficamos em dúvida ali. Eu já vi alguns documentários sobre viagem para Marte e falam que se seres humanos colonizarem Marte, eles ficariam mais esguios por causa da atmosfera e as pernas e braços ficariam mais compridos. Então, aí é meio que nessa pegada. E assim, os meninos que vieram da caverna são famosos. E aí eu fico raciocinando, assim, eles saíram de casa adolescentes só para ir ali na caverna rapidão e voltar. Nunca mais voltaram. Para eles, se passaram, sei lá, três dias que eles ficaram dentro da caverna. Para a humanidade, se passaram milhares de anos. Ok. A humanidade colonizou Marte, está vivendo no espaço, a terra que lute. Eles vão para essa nave no fim do filme. Então, eles vão de um passeio na caverna que duraria algumas horas para eles. Para ratos de laboratório de alienígena. Para uma eternidade numa nave e, cara, a frase que eles dizem é olha, nós somos famosos aqui. E acabou. E é isso que importa. Sua família não existe mais. Você nunca mais vai ter sua vida. E, realmente, só o que importa é que você agora é uma pessoa famosa numa nave espacial bizarca. Fiquei um pouco pactada com isso aí, talvez, com a falta de sensibilidade desse roteiro. Se mudasse essa frase, tipo, nossa, e agora? Na hora que eles estavam na nave, estavam acordando, eu pausei o filme e falei assim, Cris, se você fosse para uma nave espacial mega no futuro, você gostaria de voltar para o seu tempo ou ficar na nave? Aí, ele falou, ficar na nave. Ou seja, a ideia, a gente até absorve e é legal. Mas bota uma frase, tipo, vou ficar famoso, pelo amor de Deus. Não precisava. Bom, comenta aí o que você achou de A Caverna, se você também recebeu essa recomendação da Netflix por ter assistido Dark e se você achou que tinha alguma semelhança além da caverna de fato. Porque não estamos tendo aqui no nosso coração nenhuma semelhança não. Obrigada a todo mundo que recomendou a gente. Foi uma hora e meia muito mal investida nesse filme, mas foi legal assistir. Foi mal investida, mas foi legal assistir. Cris, quantas coxinhas tu dá para isso? Eu tenho que dar coxinha? Exato. Eu estava muito caminhando para encerrar o vídeo. Eu quero enxergar isso. Eu dou duas coxinhas para esse filme. Eu também. Porque eu acho que ele tenta ser legal e ele até consegue ser legal, mas aí depois ele esquece que ele estava tentando e aí ele deixa de ser. É. Basicamente é o resumo do filme. Comenta aí então o que você achou de A Caverna que eu quero saber sua opinião também. Boa. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.